Quem sabe, hein? Quem sabe o Inter não busca um empate no finalzinho, lançamento do Depena, bola muito forte, Monroy, ganhou a jogada, atenção, Lucas Ramos cruzou, olha o Inter, defendeu o Vasquez, a sobra, o rebote é gol, toca a música! Clube do povo do Rio Grande do Sul, entrou, 22 anos, com raça, com fibra, com talento, Lucas Ramos fez a jogada... Quem vai fazer o primeiro gol do Internacional, hein? Vamos que vamos, cruzamento, Keyler, saiu, trombou, olha a bola, o toque do Moreno, é gol! Gol do Independiente, Medellín, Moreno, veja de novo! Cruzamento, e o Moreno conferiu, Keyler saiu, dividiu com...